E ae, chia, pai Ae, mulher, só couro, hein Só couro pra uma gostosa Esse é o meu mano DJ Caio Mais revoltado que nunca Solteirinha Já tá cansada de ser enganada Turta, dinha Pernas maluca que briga do lado E solteirinha Já tá cansada de ser enganada Turta, dinha Pernas maluca que briga do lado Sabe qual que é o bagulho, Caio? Que elas vai jogar devagarinho nessa Pega a visão, letra chiclete Então joga tcheca, tcheca Joga, joga tcheca, tcheca Joga slap, tudo gu, tudo Mulher se tu tem a mostra Joga tcheca, tcheca Joga, joga tcheca, tcheca Joga slap, tudo gu, tudo gu, fã Mulher se tu tem a mostra Mas sabe qual que é o seu bagulho mais doido ainda, Caio? Que geral vai jogar o telefone pro alto, tá ligado? Vai gravar um vídeo e mandar até ela assim, ó Me olha Me atura Enquanto o grave bate Ela bate com a vida em mim, olha Me atura Enquanto o grave bate Bate Ela bate com a vida em mim, olha Me atura Enquanto o grave bate 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 com a vida em mim, olha Toma Mim, olha Toma Enquanto o grave bate Enquanto o grave bate Só se for com o copão na minha mão, relacionamento?